Venha conhecer o Arco da Lapa, restaurante, bar e balada. O único de Cuiabá que une gastronomia a uma pista de dança incrível e com as melhores bandas da cidade. Show de inauguração dia 20 de julho com Altemar Dutra Jr. Relembrando os grandes sucessos do pai Altemar Dutra. Informações e vendas 659-9335-3179. Arco da Lapa, restaurante, bar e balada. O retorno da boibia cuiabana. Apoio. Hotel e balneário Águas Quentes. A sua melhor opção para estas férias. União Transporte. Transportando com segurança e conforto. Viveiros Mato Grosso. Embelezando e florindo Cuiabá. Eletroconstru. Terceirização dos serviços. Participando do progresso da Baixada Cuiabana. Dom Manuel. Sempre vestindo o homem elegante.